Fique Família Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Vitória será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Vitória será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor O Kaléu, fiquem sabendo que você já sabe contar Então vamos lá! O Kaléu conta um O Kaléu conta um É um, é um, é Viva! Viva o Kaléu Viva o Kaléu O Kaléu conta dois O Kaléu conta dois É um, é dois É viva! Viva o Kaléu Viva o Kaléu O Kaléu conta três O Kaléu conta três É um, é dois, é três, é Viva, viva o Calé Viva o Calé O Calé é o conta quatro O Calé é o conta quatro É um, é dois, é três, é quatro, é Viva, viva o Calé Viva o Calé O Calé é o conta cinco O Calé é o conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é Viva! Viva o Caléu! Viva o Caléu! É isso aí, Caléu! Você conta muito bem! Eu estou adorando contar com você! Vamos continuar! O Caléu conta seis! O Caléu conta seis! É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis! É! Viva! Viva o Caléu! Viva o Caléu! O Caléu conta sete! O Caléu conta sete! É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete! É! Viva! Viva o Caléu! Viva o Caléu! O Caléu conta oito! O Caléu conta oito! É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito! É! Viva, viva o Caléu, viva o Caléu O Caléu conta nove, o Caléu conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é Viva, viva o Caléu, viva o Caléu O Caléu conta dez, o Caléu conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Viva, viva o Caléu, viva o Caléu Viva, viva o Caléu, viva o Caléu Viva! Muito obrigada por ter assistido até aqui Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber os novos vídeos